A maioria dos divórcios começa num namoro. A pessoa não viu os sinais do namoro ou viu e ignorou. Porque quando a pessoa inicia certo, tudo vai continuar certo. Mesmo com as lutas, com as provas, com as dificuldades. Mas o que começa errado, com certeza terminará errado. Crame a Deus pela misericórdia de Deus. Se já está junto, se já casou, lute pelo seu casamento. Mas se você ainda não fez uma aliança ainda, um pacto, um altar, pense, analise. Porque tem muitos casamentos que infelizmente já foi o início do divórcio. Já foi ali quando eles ainda estavam namorando. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa refletir nessa palavra. Você que é solteiro, que ainda não tem um cônjuge. Você que ainda não fez um pacto. Em cima de um altar, pense mil vezes antes. E escolha certo. Porque o que começa certo, termina certo. O que começa errado, também vai terminar errado. Que Deus abençoe a sua vida.